invasão secreta, essa primor é o vi antes de vir pra cá tem a pior avaliação para o episódio final da história você assistiu o outro episódio de assistir? é ruim né? não, eu gostei pô, eu gostei muito ah, tu gostou sim, tu gostou? o outro episódio de invasão secreta e aí, quais são os teus comentários cara, eu gostei da tua reação comentário é que ela transforma até a jaqueta dela junto com os poderes onde é o cara do gelo que eu não entendi? é a Daenerys né? é a Daenerys né? é a Jaya mas é ela em formato White Walker puta final preguiçoso o do gelo é verdade, o do gelo eles explicam, é do é do rei lá, do gelo do Jutenheim lá, dos seres de gelo gigantes de gelo mas é como é que pegou o DNA do cara de gelo que tava na outra terra eles são exclusos mas eles pegaram o DNA até do do cara lá eles pegaram o do Drax com as tatuagens do Drax ainda mas eles não colocaram não, mas não era só do Drax eles não colocaram da na terra? tinha aqueles dois não, não, não foi no através do tinha dos dois vilões também lá que era o que eles estão no endgame o mago lá e o ah tá, o o Lula Molusco e o ah, esse eu vi o do Fausto Diagon lá que levou pô, mas apareceu um pouco ah, sabe que bom, né? porque fica podre pra caralho é que nos quadrinhos do Super Scru ele, na verdade ele tem os quatro poderes do do quarteto, né? ah, é? porque a primeira vez que aparece o Super Scru é vilão do quarteto é vilão do quarteto, é aí o Super Scru tem tipo o Tocha o Coisa o Melástico lá o Senhor Fantástico os caras adaptam qualquer coisa, né? ele se foda o... eu achei muito preguiçoso muito preguiçoso preguiçoso, CGI ruim meu, é péssimo, cara quando tava aparecendo eu falei caralho, parece que eu tô vendo o Ironverse, tá ligado? cara, agora eu tenho uma um negocinho pra falar sobre CGI eu fui no final de semana na casa do meu pai domingo almoçar com ele ele falou vou botar um filme aqui muito bom pra assistir Flash de herói eu falei caramba, de herói, pai ele falou não, é bom, te assistiu eu falei não sei, tu não falou o nome ele foi lá e botou o que que era? Liga da Justiça e não é nem a versão do maluco lá é é vai ser bom puta, aí eu falei pai, isso é muito ruim cara dele não, é legal junta todo mundo eu falei eu tô falando, pô que pra grande massa o CGI não é tão importante assim mas agora tu tira o CGI da Liga da Justiça e continua sendo uma merda o roteiro é uma bosta a história é ruim o filme é ruim ele não assistindo de 3 horas ou do 4 horas é melhor é melhor é legal inclusive a referência do Flash que ele usa no Flash falando que ele volta no tempo é da não faz nenhum sentido é da versão do do Snyder do Snyder não é da versão que foi o filme não, e o foda é que ele é tudo lançado é tudo a mala da caralha desse porque ele não assistiu o Snyder não vai lembrar que ele voltou porque ele não volta ele vai falar caralho não, nessa hora ele vai ele lembra disso só que ele se contradiz em outro momento que ele lembra de uma coisa do filme original não tem um universo certo é um paralelo aquele lá não, é nada a ver é um quadrinho perdido não, e a volta no tempo do Snyder foi melhor do que essa do filme foi bem mais massa é ridículo o cara entra num alfiteatro cheio de negócio ele fica olhando assim cara, é a pior escolha estética de volta no tempo é muito porco, né mas o... não, tudo é mal trabalho lembra, nesse filme da Liga da Justiça tem uma hora que o Bruce Wayne rouba umas informações do Lex Luthor que ele tinha já a informação da Liga antes ele separou em passas com o símbolo de cada herói sendo que nem existia um herói ainda tá ligado não, já botou o símbolo o Flash já tem o raio o Aquamia já tem o 3D o Super Recão é mais legal que Liga da Justiça, cara todas as animações da Liga todas as animações da Liga são melhores que os live-action as animações são muito fodas eu quero ver porque tem meio que um universo de animação também, né é, sequência sequência as animações são sequência legal inclusive o Rafa viu o Flashpoint muito bom no filme do Esquadrão vocês viram o Flashpoint lá na praia no filme do Esquadrão volta o Flash reverso com um buraco na cabeça que legal fazendo referência ao filme do Flashpoint filme do Esquadrão é porque é uma sequência as animações da Liga tu pode ver em sequência entendi entendi mas enfim do Guerra Secretas eu queria falar eu vocês assistiram, né Invasão Secreta Invasão Secreta é é que vai sair o Guerra ainda, né ou é fraco e o Invasão Secreta é a série vai sair Vingadores Guerra Secretas quer dizer a gente acha que vai sair que daí vai ser a Guerra Secreta é entre os atores e os produtores The Marbles é a próxima mas é nunca vilão daí em Guerra Secretas não é os Skrulls vai ser o Kang eu acho não, o Kang é Dinastia Kang anunciou dois ligadores é que o Kang é depois dessa primeira Guerra Secretas depois é é o Dinastia Kang então provavelmente vai ser um Skrull que trabalha pro Kang cara, mas é que o Garlic Garlic? não é Garlic sei lá é o Gravity Gravity lá porra, bicho o bicho era todo fodão não sei o que cara, ele foi derrotado tipo, ridiculamente fácil não, é falha que ele virou um bebê chorão, né nos últimos episódios ali não, o último episódio cara, esse último episódio foi uma doideira ele tipo meu, só faltou pedir mamadeira pro é, fã pro Fury tá, e o o Rhodes o que você prometeu e não fez o Rhodes vocês acham desde quando ele é Skrull? já, o cara já falou que a galera não tava entendendo e tal mas é o Rhodes foi a partir do Guerra Civil o que não faz o menor sentido mas toda a batalha foi a infinita e era o não faz sentido só que assim eu achei o Rhodes ele consegue andar porque no Guerra Civil ele perde o movimento das pernas é, mas ele fingiu não, mas o verdadeiro consegue andar porque no Guerra Civil foi bem ali foi quando ele se machucou foi bem quando ele se machucou porque ele tá com roupa do hospital é a mesma roupa que tá na filmagem dele então quando o Tony deu aquela perna biônica já era o Rhodes Crew e quando ele sai ali do último episódio do Invasão Secreta ele sai olhando pro céu claro que ele sai tipo esperando o visão não o o Homem de Ferro ele nem sabe que o Tony Stark morreu caralho ah ah cara tá, mas aí invalida muita coisa é, velho aí tu pensa pô, toda aquela batalha do ele sumiu, né ele sumiu em Wakanda ele foi instalado era o Skrull que foi instalado então? foi esse pai ele tava vivo? então ele tem que tá velhaço também, né tem que tá mais velho ele tem que tá mais velho se ele não foi é blipado blipado é, a gente não sabe se ele foi ou não blipado pode ser que ele tenha sido blipado também coincidentemente foi o clone dele e ele tá, mas aí os Skrulls resolveram ajudar e pô vamos ajudar em vez de ajudar é, mas é porque na cara, não faz aqui não faz o menor sentido mas, cara vamos lá vamos seguir a linha aqui que o que quando os Skrulls chegaram na terra eles vieram pra com tratado ali de ajudar o Dick Fury nos anos 90 eles ficaram esse tempo todo ajudando que pode ser por isso que ele ajudou os Vingadores tô falando do Skrull Road então, pra mim não é que não faça sentido eu achei que essa parte pra mim foi talvez a melhor parte dessa do Ivozão Secreta ele resolveu depois ficar contra entendeu tipo mas ele não ficou contra ele tá contra o Fury ele ficou contra o Fury então mas por quê? porque ele é malvado porque daí ele foi contaminado pelo Gravick cara foi o que aconteceu com todos os eu acho eu acho que assim eu acho mal explicado eu acho que se eles quisessem fazer uma faltou explicação se eles quisessem fazer uma parada boa mesmo eles tinham que ter pensado lá atrás não inventar agora um bagulho e o Ross o do que no Pantera Negra lá que é o o cara que fala o Martin Freeman é o Martin Freeman é o Hobbit lá o você ele é Skrull desde quando aí é uma boa aí sei lá eu acho que ele é eu acho que ele foi ele virou Skrull depois do Pantera 2 Pantera 2 no Homem-Aranha no longe de casa ele tá na Europa lá o Nick Fury é um Skrull o Nick Fury sabia que tinha alguém com o Skrull dele aqui? essa é uma dúvida que eu tinha também mas eu acho que sim tá ligado a Hill sabia que ele era o Skrull o Skrull dele sabe que não era o Talos aqui? pode ser que tenha sido o Talos é porque dá a entender na série que o Talos fez muita coisa pro Fury entendeu? por isso que o Fury tinha muita informação e era um espião muito foda entendeu? na real ele é um merda mesmo é na real ele é um merda e quem faz as paradas são os Skrulls é série do Nick Fury era o Talos na OMS foi a série do Nick Fury a série do Nick Fury foi ruim é o Talos eu achei ruim é ruim é série da Invasão Secreta agora é eu achei ruim eu achei ruim é que boa a série mas assim foi ruim beleza mas dos dos últimos eu achei melhor assistível o último episódio eu vi 13% no meu cara vamos tentar lembrar a série só pra ver qual que a gente acha assistível ou não o primeiro foi WandaVision pra mim é assistível boa boa série eu tava dando esperança Loki eu achei ok eu sou muito fã do bicho é é muito engraçado o Falcão e o Falcão é cara ele começa bem e no final ele se joga eu me decepcionei o que me pega com o Falcão é a facilidade de tomar o soro porque quando a Marvel falou que ia fazer séries o Godz mostrou pra mim eles lançaram um monte lançaram tipo 5 que ia fazer a que eu mais tive vontade de assistir foi o Falcão e o Solano Infernal eu tava com vontade de montar aí também e quando eu assisti eu me decepcionei cara eu curti até até o último os dois últimos episódios que eu achei uma merda é que o Rafa é muito fã desse núcleo do Capitão América é eu gosto qual foi o terceiro qual foi a segunda série foi depois de WandaVision rapaz foi WandaVision e o Loco foi WandaVision e o Loco não só sem ordem é Gavião Arqueiro eu achei legal assistivo eu achei legalzinho eu achei tipo assim com a Kate Bishop eu posso falar pra ti é que eles levaram um tom de humor também é então e é uma série tipo Flash da Warner tá ligado não Flash Filme Flash da série da CW foi um especial de Natal é legalzinho uma que eu acho massa também é o What If o What If o What If é legal o final eu acho pô que eles estão conectados ah é que são o final é que o maluco brigando com o Tron mas é que eu acho eu achei legal eu acho que ia ser mais legal se não fosse conectado eu achei muito legal o episódio do Zumbi achei massa vai ter uma série só disso é? aí já cagado é mais que o episódio não precisa não precisa eu achei legal a da Capitã Marvel Capitã Marvel não Carter achei legal só que daí só que daí só que daí eu acho que eles me cagaram lá no Doutor Estranho com ela tá ligado mas o que que não cagaram naquele filme ah porra pra que a do episódio do Doutor Estranho foi legal é é mais legal que o filme tá qual mais o que a gente teve tem Miss Marvel Miss Marvel fraco muito bom Shihuk bom pra caralho muito bom Shihuk talvez uma das melhores séries que tem assistido ô eu tô procurando eu tô procurando uma figure da Shihuk pra colocar ali porque eu acho que merece né eu desenho beleza vai ficar igual o Estranho da Marvel beleza o Rafa vai desenhar pra gente porque eu acho que a gente tinha que pôr no nosso cenário bota numa foto da Luda Magalu é, pega Luda Magalu bota no pai e bota verde pronto e eu acho que só né aí agora Invasão Secreta foram os oito séries então foi só isso mesmo parece que foi mais Cavaleiro da Lua também Cavaleiro da Bunda cara eu gostei é o que eu mais gostei sabia Cavaleiro da Lua foi o que mais me decepcionou porque eu gosto muito do Oscar Isaac e o Cavaleiro da Lua ele é pra ser tipo o Batman da Marvel tá ligado e aí infelizmente ele é corno dele mesmo também cara eu não gostei nem um pouco do Cavaleiro da Lua nossa Cavaleiro da Lua pra mim foi amarrado o começo é legal o começo é legal tem essa rock ficou ruim é o mesmo argumento que eu dei lá no podcast talvez os dois mil episódios legal depois disso aí foi um ladeira abaixo não quando chegou o hipopótamo lá não teve mais não teve mais tá vamos colocar então um ranking aí das três melhores as três melhores meu Deus Wandavision Lock e não precisa ter e o What If What If pronto eu acho que é isso não tem mais não e a segunda temporada de Lock eu colocaria a Invasão Secreta em quarto aqui colocaria em quarto eu colocaria ainda o Arqueiro o Arqueiro o Arqueiro eu achei mais legal em quarto o Alcar tá um top 5 então ele quer botar o Invasão Secreta eu não tenho eu não tenho pra onde correr o Invasão Secreta fica em 5 tá o último mesmo é Miss Marvel então aí a briga com o Invasão é grande é grande é muito chato sério demolidor dá um pau em todas essas e assim eu também eu não sou um puta paga pau do céu demolidor mas é melhor que todas as a primeira temporada é foda é massa é massa é massa as marvelles ainda é de marvelles é filme é que nessa época tinha o lance das lutas de corredor mas no trailer já dá pra ver que vai ser um filme totalmente cômico o que? ah vai ser um lixo esse filme deu a entender no filme cada vez que ela se mudou de lugar ela não pode usar o poder que tem um fica um trânsito transportando a última coisa boa da Marvel foi o Guardiões eu acho